Então galera, no vídeo de hoje vamos fazer a instalação aqui da Xiaomi.eu versão oficial estável MIUI 14 com base no Android 13 aqui no Poco F3. Galera, todo o processo de instalação será feito saindo da ROM global, mas se por acaso vocês estiverem utilizando aí qualquer outra ROM, pode ser a OSP, o Custom MIUI ou até mesmo a própria MIUI China, o procedimento é exatamente o mesmo, tá? Para você que é marinheiro de primeira viagem e não sabe aí o que é a Xiaomi.eu, ela é uma Custom MIUI baseada, entre aspas, na MIUI China, então ela traz aí praticamente todos os recursos da MIUI China, porém já com os serviços da Google, né? Você não precisa fazer root para traduzir e tudo mais e você vai conseguir utilizar aí todos os seus aplicativos de banco, vai conseguir utilizar aí o assistente da Google, Android Auto e todos os serviços da Google sem nenhum problema, tá? Como eu falei para vocês, ela é uma Custom MIUI e para utilizar qualquer Custom MIUI precisa ter o bootload desbloqueado e um Custom Recovery instalado. Sem mais delongas, os arquivos que nós vamos utilizar aqui no vídeo estão na descrição do vídeo, vocês vão fazer o download, tá? É exatamente aí a ROM e o Orange Fox, que é o Orange Fox que eu vou utilizar aqui para a gente fazer a instalação e vamos iniciar aqui o nosso dispositivo, né? No modo Recovery. Para isso é só segurar o volume para cima e botão Power até o dispositivo entrar aí no Custom Recovery que você está utilizando. No meu caso aqui eu estou utilizando o Orange Fox e recomendo que vocês utilizem também o Orange Fox, tá? O dispositivo já entrou aqui no Orange Fox, agora o que que a gente vai fazer? A instalação da ROM, certo? Vamos clicar aqui e arrastar para o lado e aguardar finalizar aqui a instalação da ROM, tá galera? Instalação aqui concluída, galera. E agora o que que a gente vai fazer? Vamos retornar aqui e vamos instalar o Orange Fox, tá? Para a gente não perder o nosso Custom Recovery aqui que é o Orange Fox. É só clicar nele e arrastar para o lado e aqui vamos aguardar terminar a instalação. Instalação aqui terminada, agora o que que a gente vai fazer? Reboot e Reboot Recovery, tá? Vamos aguardar que ele volta aí para o Orange Fox, a gente vai fazer um formato data, lembrando que eu estou fazendo aqui a instalação a instalação limpa, tá? Eu vou formatar o dispositivo e isso significa que você vai perder todos os seus dados, tá? Então já fiquem atentos a isso, tá? Vamos aguardar que ele voltar para o Orange Fox para gente fazer o formato data e botar o dispositivo para iniciar aí para o sistema, tá? Bom, aqui ele vai pedir a senha, né? Eu vou colocar aqui, é a senha padrão, padrão que a gente utiliza lá para desbloquear o dispositivo da tela de bloqueio e tudo mais e aqui galera, é só clicar na lixeira, formato data, digitar IES e ENTER. Pronto, TWRP aqui no caso o Orange Fox, né? Tá fixado e aqui é só dar um Reboot System e aguardar o dispositivo botar aí para o sistema, tá? Aqui a gente vai aguardar. Às vezes demora um pouquinho, não se assuste, você não perder o seu dispositivo, tá? Bom, galera, dispositivo já tá aqui na tela inicial de configurações, eu vou colocar aqui a minha senha do Wi-Fi e a minha senha aqui da conta Mi, tá? Já já a gente volta aí com tudo configurado e a gente faz um mini reviewzinho aqui do que temos na Xiaomi.eu versão oficial estável aqui para o POCO F3. Bom, galera, dispositivo já configurado, vamos entrar aqui nas configurações, por aqui nós temos a MIUI 14.0.4 com base no Android 13, patch de segurança atualizado para 1 do 1 de 2023. E como eu falei para vocês aí no início do vídeo, vamos fazer aqui um mini review e vamos começar aqui pela parte mais importante, que acredito que é o que todo mundo preza aí após fazer o desbloqueio do bootloader e instalar alguma custom UI, que é a certificação da ROM. Vamos entrar aqui na nossa Play Store, aqui nós vamos até o nosso usuário, configurações e aqui em sobre, aqui nós temos o dispositivo é certificado. Isso significa que você não terá nenhum tipo de problema para utilizar aí NFC e seus aplicativos de banco, acredito que isso aí é muito importante para todo mundo, tá? Outra coisa muito importante é que os serviços da Google como OK Google, como vocês estão vendo aqui, está funcionando perfeitamente, assim também como o Android Auto, para quem tem carro aí, vamos até conexão, compartilhamento, aqui nós temos a opção de Android Auto, a galera que tem carro aí e utiliza esse serviço aqui vai funcionar perfeitamente, assim também como o histórico de localização do Google, tá? Então a Xiaomi.eu tem essas vantagens aí que ela traz praticamente, praticamente não, todos os serviços da Google para você poder utilizar e ainda os recursos da MIUI China. Bom, vamos falar aqui agora sobre os recursos que vem aí da MIUI China, aqui nós temos a opção de super pastas, aqui nós temos as três opções de layout para utilizar, né? Já está atualizada aí o bastante a lauscha, porém galera, nós não temos aqui aquela opção de sugestão de aplicativos. Ali é um agregado, né? Acredito que não é muito importante para todo mundo, inclusive para mim, eu não utilizo a sugestão, prefiro deixar na ordem que eu quiser, né? Para ter acesso aos aplicativos sem precisar entrar na pasta, os que mais eu utilizo, mas nós temos aqui todas essas opções aqui nas super pastas. Como vocês estão vendo, temos acesso aqui também aos super ícones, basta você segurar em cima de algum aplicativo aí padrão da própria MIUI e clicar aqui, ó, na parte de editar ícone. Aqui é só você configurar, né? O layout que você quer utilizar, eu estou utilizando esse e aplicar, certo? Animações aqui super fluidas, né? Mesmo utilizando os super ícones, como vocês estão vendo aí, olha só, topzer isso aqui, né galera? Top demais! Além disso, você terá acesso a todos os widgets aqui através do app vault, você pode vir aqui na aba categoria, aqui também você terá acesso a utilizar o seu animalzinho aqui de estimação, né? Você pode adicioná-lo aqui à tela inicial, né? E ele está meio preguiçoso, mas tocando aqui nele você consegue despertá-lo, está na hora dele dormir, mas enfim, temos acesso a isso aqui também, recurso esse que só está presente aí na MIUI China, tá? Temos aqui o app vault também arrastando para o lado, assim também como você tem a possibilidade de escolher utilizar aqui, ó, o feed da Google e continuar tendo acesso aí, né, aos seus widgets sem nenhum problema. É só arrastar aqui para o lado, depois de selecionar o feed da Google lá nas opções de tela inicial e você terá acesso ao feed da Google arrastando ali para o lado, tá? Aqui em tela inicial tem algumas outras opções, né, como a opção de bloquear a tela com dois toques produtos e tudo mais. Lembrando que se vocês atualizarem a lauscha padrão, né, alguns recursos vão sair aqui da lauscha porque é uma lauscha modificada própria da Xiaomi.eu. Aqui também temos a opção do Monet, né, para utilizar aqui, ó, vamos aplicar e olha só, como vocês estão vendo, ele aplica aqui em alguns aplicativos de terceiros, adaptando aí as cores do ícone, as cores predominantes aqui do wallpaper que está sendo utilizado. Também alguns aplicativos da Google são adaptados aqui, né, esse recurso é o Monet. Bom, vamos colocar aqui no modo padrão para voltar aí e vamos falar aqui, galera, sobre um recurso bem bacana aqui que acredito que vocês vão gostar e nós não temos suporte por completo na MIUI China porque lá eles não utilizam WhatsApp, Instagram, essas coisas assim, tá. Porém, aqui na Xiaomi.eu nós temos uma vantagem, vamos entrar aqui em configurações adicionais, vamos até janelas flutuantes e aqui vamos em conversas em bolhas. Aqui vamos até gerenciar conversas em bolhas e aqui estão marcados praticamente todos os aplicativos que eu tenho instalados aqui no meu dispositivo. E olha só, galera, eu vou mandar uma mensagem aqui, vocês vão ver como que funciona esse recurso. Vou mandar qualquer coisa aqui, ó, a mensagem chegou aqui, ó, e aqui a gente consegue responder por aqui mesmo, tá vendo? Ele abre a janela flutuante, tá, e tudo mais, você pode responder pela janela flutuante. Top demais esse recurso aqui que a gente não tem o suporte 100% aí na MIUI China. Outra coisa muito importante é que nós temos o player de música aqui por padrão e não tá aquele player de música zoado como tá na Global. Vou colocar aqui pra trocar, tá? Certo? E olha só, quando a gente tenta acessar aqui, ó, os dispositivos via Bluetooth e tudo mais, pra gente ter acesso a colocar pra tocar no alto-falante ou então em algum fone de ouvido, nós não temos aquele player de música zoado aí que está na MIUI Global, né? Bom, galera, acredito que falei tudo aqui, as coisas mais importantes, na verdade, que vocês precisam saber aí sobre a chama.eu. Ela é um mix aí, né, dos serviços da Google, da MIUI Global com vários recursos da MIUI China. É uma ROM bem legal pra você poder utilizar aí, né? Desfrutar dos recursos da MIUI China sem deixar de utilizar os serviços da Google, tá? No mais, é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima!